Música Primeiro dia de inverno do ano, período que vai até o dia 22 de setembro, quando chega a primavera, época das flores. É, mas até lá é bom ficar atento a algumas medidas para curtir esse período aconchegante com saúde. O Brasil das Gerais vai te ajudar e eu quero a sua participação. Conta para a gente se você também passa por alguma dificuldade nesse período do ano e mande suas perguntas. Vamos aproveitar porque estamos bem assessorados aqui, não é mesmo? Doutor, a gente terminou o último bloco lançando a pergunta. Quem tem animal doméstico em casa está mais suscetível a determinadas alergias? As alergias, tanto a dermatite atópica quanto a alergia respiratória, elas são relacionadas principalmente com seis elementos que você tem no seu meio ambiente que você vive e com seis elementos que você come. Então, na verdade, não é muita gente não, são 12. Doze, 12 os maiores causadores das doenças alérgicas no planeta. Então, o importante é que você detecte e procure saber qual é o elemento que está provocando. E entre os seis está o chamado pelo de animal doméstico. Então, esse é um dos seis elementos importantes causadores de doenças alérgicas neste mundo e principalmente no Brasil. Flávia, seus filhos gostam aí dos pets? Ah, não, não só eles, eu também. E como é que fica esse convívio? É, então, é um convívio bom e ruim, né? Um convívio bom porque os pets são maravilhosos, né? Eu já tive gato, hoje em dia nós estamos esperando a ninhada de um cachorrinho e é aquela história. Chega, é a alegria e a tristeza porque o nariz começa a ficar bastante incomodado. Eu tenho uma criança de três, né? Uma filha de três, um de cinco e um de seis. Uma de seis. A de três é extremamente alérgica. Puxou você? Ah, com certeza. Só que eu acho que ela ainda é piorada, coitadinha. Talvez pela minha casa também ter fatores que talvez propicie mesmo. Tapete, tem as cortinas, todos os quartos. Eu moro num lugar muito frio. Então, o ambiente em si, a gente gosta de dar aquele aconchego, né? Pra criança. E é o aconchego que dá, é o bichinho que faz com que aconteça, assim, quase que cargas de remédio. Eu tenho que dar muito pra ela pingar no nariz, soro, fazer limpeza nasal. Existe isso do filho puxar a alergia da mãe? Tem fator genético na alergia? 50% é fator genético e 50% é fator ambiental. É a somatória dos dois. Se você tiver a genética, mas tiver um ambiente saudável, você não tem doença alérgica. O índio da Amazônia, não tem. Quando você mora em fazendas... Tem um estudo muito bem feito na Alemanha, chamado Alex Stutt, que detectou o seguinte. Crianças que moram em meio rural, principalmente em contato com animais, eles têm 50% menos doenças alérgicas do que os que moram na cidade. Então, esse fator ambiental é muito importante. E a casa dela, ela acabou de falar que é um reservatório de alérgica. Lá está cheio de alérgica. Lá está lotado de ácaros, pureza ambiental, fungos, pelos de animais. Mas olha aqui, nada pode ser um axômetro. Você tem que fazer os exames dos seus filhos e seu, e saber se o animal doméstico é ele, a proteína dele, que está te dando problema, porque tem aí um segundo aspecto. Muitas vezes não é o animal, não é a proteína do animal. Mas é que aquele pelo animal, ele pode agarrar nele ácaros, agarrar fungos, agarrar poeira. Às vezes é só questão de lavar o animal, não é o animal que está provocando. Às vezes vai ter que dar mais banho, né, naquele animal. Aí seria banho. Mas como é que eu vou aconselhar um paciente sem fazer o exame? Eu não sei se você tem alergia ao pelo do animal, à saliva do animal. Ou que o pelo está trazendo. Ou as coisas que estão acumuladas no pelo. Porque se fosse isso, eu falo para você, lava o animal toda semana. Gato não gosta de água não, mas alaza, lava tudo. Coitadinho. Nossa senhora. Mas, por exemplo, Pátia, a limpeza da casa, então, é muito importante, pelo que o doutor está falando, né? Roupa de cama, às vezes capa de colchão, tem que ser trocada com frequência? Tem que ser trocada com frequência. Como ele falou, esses estímulos ambientais, como ácaros, pó, poeira, tudo que fica incrustado nesses adornos, eles podem, sim, estar desencadeando e perpetuando essas doenças, tanto de pele quanto respiratórias. A gente aconselha, sim. A Isabela comentou, né, Isabela, que como é que fica a sua casa, assim? Você consegue se organizar a relação entre a doença de pele e esses fatores ambientais? Sim. A dermatite atópica é um grande exemplo disso. Ela tem um componente genético, mas tem esses fatores ambientais que desencadeiam, que perpetuam a dermatite atópica. Você tem algum cuidado especial, assim, na sua casa? É, então, eu procuro trocar fronha, lençol, quase todos os dias. O meu gato, infelizmente, às vezes ele entra e dorme em cima de mim. Nossa, isso piora muito, muito mesmo. Mas eu procuro trancar ele lá fora, procuro não tomar banhos quentes. E isso piora muito, parece que a pele vai descascando, não sei te explicar. E dá uma piorada boa. Elisângela, quando a gente tá falando, né, de roupas, de limpeza, dá pra essas doações todas que o Servas tá arrecadando, as roupas precisam estar em bom estado, né? Porque às vezes a gente tira aquela que a gente não usa há mil anos do armário e doa. Mas ela tá indo com todos os ácaros, né? Exatamente. A gente pede, né, que as roupas estejam em bom estado. De qualquer maneira, a gente realiza uma triagem. Mas é importante que, ainda que a pessoa não consiga, vai, ela vai doar bastante coisa. Ainda que não consiga lavar, mas que areje essa roupa, né? Deixar num espaço aberto pra poder diminuir ali, né? Até com a radiação solar, creio que melhore sim, mas que ao doar, observe que essa roupa tá indo pra uma pessoa que também é frágil, tanto a saúde, quanto a condição de prover uma, né? Muitas vezes essa roupa vai chegar, ela já vale direto pro corpo, né? Sim. Então, que faz parte do carinho, do cuidado que a gente tem com essas pessoas que vão receber, que essas roupas estejam em bom estado. Essa parte dos raios solares, é verdade? O sol mata tudo. Pois é. Ué, então significa que eu não necessariamente preciso de ficar lavando lençol toda semana? Eu posso colocar lá no sol? Se estiver no sol, não precisa. O sol mata tudo. O sol não mata aquela gente, mas mata o resto, mata tudo. Então, botar no sol significa esterilizar. Exatamente. É até uma dica de economia, né? Uma dica boa também, né? Porque o remédio, as alergias, elas também têm um impacto econômico, não tem, gente? Com certeza. O gasto é grande. Já gastou muito, Isabel. Nossa, aquelas pomadas misericórdia. Há esse impacto que é preocupante, porque a população, né? Às vezes de baixa renda, que é alérgica, não tem condições, às vezes, de manter um tratamento dependendo das indicações, né? Olha, 50% do tratamento das pessoas que não podem fazer um tratamento podem ser ter uma casa clean. Sabe o que é que é a casa clean? É tão simples isso. É uma casa que você pegou um pano molhado, você limpa ela. Aqui, se você passar nessa portona, está limpando. Nesse chão, você está limpando. Naquele chão, você está limpando. Se você tiver uma casa que as portonas limpam com pano úmido, que o chão limpa com pano úmido, e que tudo que tiver para limpar é com pano úmido, você elimina ácaros, poeiras e fungos. Só isso significa 50% do tratamento para tirar as causas comuns das doenças alérgicas. Aí já matou uma raiz. Então, casa clean. Está vendo? É o que a casa dela não é. A casa dela não é. A minha não é. O grande conselho é, faça uma casa clean, a vocês telespectadores, a casa clean faz com que, se você tem uma genética para gerar um filho alérgico, ele não vai nascer alérgico. Olha bem. Pode influenciar esse ponto? Mas eu disse isso, o índio tem genética, mas não tem ambiente agressivo. Nós moramos em um ambiente como a casa dela, que é agressivo para alergia, entre aspas, né? Não é agressivo para alergia, é um reservatório. Se as pessoas da minha casa forem para um ambiente que não tem essas contingências, que estariam sendo agressivas a eles, talvez nós todos não desenvolvêssemos. Mas é isso que eu estou afirmando. Se você, por exemplo, for para um apartamento de férias, um lugar de férias, que for clean, como eu estou dizendo. O que é clean? Clean é que não tem capete, tarpete, estofados, poltrona. É bufada. Isso aí é 50% do tratamento. Mulher adora decoração, enche de almofada. Adora. 50%. A gente quer um aconchego, né? Assim, uma casa gostosa, cheia de ácaros. O doutor está falando... Eu agradeço, eu agradeço, porque é mais cliente para mim. O doutor está falando de pano com água que pode higienizar muita coisa. Com relação ao nosso corpo, a nossa pele, tomar um banho com bucha é melhor? E muito sabão e água? Ou tentar evitar nesse momento de inverno? O que é mais adequado? Então, eu sempre oriento os meus pacientes a não tomarem banhos muito quentes, não tomarem banhos demorados. O banho tem que ser rápido. Falar banho de gato. Bem rapidinho. Não se utiliza bucha em corpo, gente. Bucha é para lavar a louça. Não se usa bucha em pele, tá, gente? Quando a gente usa a bucha, a gente remove a nossa oleosidade natural, que é quem protege a nossa pele das agressões externas. Nem nas solas do pé, assim? Nessas áreas espessas, tudo bem. Mas áreas não espessas, não. Não, tá? E aí a gente sempre orienta. Acabou de sair do banho, com a pele ainda úmida, naquele banheiro, você já aplica bons hidratantes. Quando a gente aplica hidratante com a pele úmida, a penetração é maior dos ativos hidratantes. Então, sempre aplicar logo em seguida ao banho. E eu sempre oriento o paciente a ingerir bastante água nesse inverno, porque quanto mais água ele faz em gestão, mais quantidade chega à superfície da pele. E cabelo, por exemplo? Porque no chuveiro a água está caindo ali diretamente, né? Aquela água quentinha gostou. Também a água quente para o couro cabeludo é muito ruim. Então, pelo mesmo motivo que a água quente na pele remove a nossa oleosidade natural, ela faz a mesma coisa no couro cabeludo. E pode criar alguma doença no couro cabeludo? Sim, pode acabar desenvolvendo a dermatite seborreica, que é a caspa. Por quê? Quando a gente faz essa remoção da oleosidade pela água quente e aquele banho demorado, que fica aquele contato enorme da água com o couro cabeludo... O banheiro até embaça, né, gente? Até embaça. É uma sauninha, uma sauna. Isso aí, para o couro cabeludo o que acontece? A gente remove essa oleosidade. E em alguns casos, o nosso organismo, ele entende que ele tem que repor esse óleo que está sendo retirado. E aí, nessa reposição, a gente acaba desenvolvendo a caspa, que é a dermatite seborreica. Por isso que ela é uma das doenças que pioram no inverno. Que é quando a gente faz esse uso abusivo da água quente e dos banhos demorados. A gente estava comentando aqui nos bastidores também sobre a psoríase, que é uma outra doença de pele, né? Sim. Explica para a gente como que ela é desenvolvida. A psoríase, ela é uma doença que tem componente genético e um componente inflamatório, imune, né? E é uma doença crônica, ela é não contagiosa, como eu falei. E ela é caracterizada por períodos de melhora e piora. Então, é uma doença recorrente, que vai e vem. E ela é caracterizada por lesões vermelhas, com escamas bem grossas, bem acinzentadas. Principalmente em cotovelo, joelho, couro cabeludo, né? E que coçam bastante, né? Então, a gente fala que no inverno, essa coceira, essa desidratação da pele, acaba que fica estimulando as lesões da psoríase. E é uma doença que ela melhora com a luz? Ela tem um certo... Sim. Ela é uma das doenças dermatológicas que tem um benefício com a radiação ultravioleta, né? Então, como no inverno a gente tem uma redução das radiações, né? Mas só um adendo. A gente tem redução, mas elas ainda existem. E é muito importante no inverno usar filtro solar, tá? Porque a radiação tá lá provocando mancha e envelhecimento da pele. Mas no caso da psoríase... E outros probleminhas mais, né? É. Mas no caso da psoríase, ela é beneficiada com um pouco de radiação. E como no inverno há essa redução, associada ao ressecamento da pele, desenvolve, desencadeia, assim, mais lesões de psoríase, todo aquele ciclo vicioso de coceira, gerando lesão, que gera coceira e por aí vai. Tá certo, gente. A gente vai fazer um intervalo e vai continuar essa conversa no próximo bloco. E eu aguardo você. Até já. Tchau. 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 Tchau.